Olá amigos, eu sou Davi das Barreis, estou novamente aqui no Parque da Cidade, agora estou em outro ponto, mais ou menos aqui na Passareira, nesse lado aqui onde eu estou próximo ao campo do futebol, por quê? É que agora há pouco eu estava fazendo imagens, as primeiras imagens do palanque, onde vai se apresentar daqui a pouco o canto Alceu Valença, no show de encerramento da 18ª edição da Mostra Sesc e Caribe de Culturas, promovido pelo Sesc Ceará. Aqui na cidade de Barreis, e como vocês viram na primeira imagem, a imagem estava meio ruim, então eu resolvi passar para aqui para fazer novas filmagens, com a qualidade mais melhor, e como eu estou agora, nesse momento, ainda está chegando pouca gente aqui, pouca movimentação aqui no Parque da Cidade, mas é porque ainda tem muita gente, tem algumas que não estão sabendo do show, mas algumas já estão sendo informadas, que o show vai acontecer daqui a pouco aqui no parque, então muitas pessoas já estão chegando para aqui para fazer esse, para se apresentar, para acompanhar o show do Alceu Valença hoje. Então, nesse exato momento, ainda estão chegando muitas pessoas aqui no parque, e é um momento muito bom aqui para mim, né, porque é a primeira vez que eu estou participando desse evento, né, e eu vou mostrar para vocês imagens exclusivas, exclusivas, gente. Ó, nenhum outro canal do YouTube não vai mostrar esse show do Alceu Valença completo, eu vou mostrar em todas as partes dos vídeos que eu vou estar gravando durante essa exibição, além das fotos que eu vou estar tirando durante o evento. Então, fiquem ligados que o programa Roteiros do Caribe Especial, aqui diretamente do Parque da Cidade, aqui em Barbalha, no show do Alceu Valença, que acontece daqui a pouco, por volta de 8h30 para 9h, mais ou menos. Então, fiquem ligados que o meu programa especial está apenas começando. Voltamos daqui a pouco com mais detalhes sobre o evento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.